Caiu como assim? Pete, foi embora, né? Achei que você tinha caído na vida real, se a gente tabacou no chão, alguma coisa assim. Aí, tomava um chazinho da vovó e tá beleza. Tomava um café e tava tranquilo. Pô, aí sim, hein? Galera, eu vou pedir pra vocês darem aquela fortalecida lá no canal daquele like, brincadeira, zoeira. Só peço pra vocês, galera, darem uma mutada no microfone dos senhores e das senhoras pra que a gente possa aproveitar o máximo de tempo que a gente puder. Se a reunião precisar ficar extensa, eu vou mandar um novo link do Zoom como eu sempre faço, beleza? Passou o tempo, eu mando um novo link. Deixa eu ver aqui a galera que entrou. Vou dar bom dia pra todo mundo pra ninguém ficar com ciúme. Bom dia, Carla. Bom dia, Celso. Tá me devendo uma partida no xadrez. Ô, na sinuca. Bom dia, Dandara. Luiz já falou bastante. Luninha e Paulão Henrique. Grande Paulo Henrique. Finalmente, o Paulo tá com o nome normal e o Luna também. Tô orgulhoso. A galera tá com o nome normal pra entender. Galera, vamos lá? Vou começar a compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá? Assim que destrava tudo. Ah, é, agora sim. Bora lá? Vamos lá. Deixa eu ajeitar a postura, a postura de pianista. Bora lá. Galera, é o seguinte. Na aula passada a gente ficou de modelar a Eve, né? Eve! A verão é o contrário, né? É, Wally! E aí, eu já tinha feito isso com outras turmas, só que com as outras turmas foi a primeira vez que eu tinha modelado a Eve, né? Nunca tinha modelado a Eve antes, nunca tinha passado pela cabeça. Mas agora que eu já sei a base de fórmula dela, eu não preciso, não demorarei tanto tempo que eu já conheço o flow do que eu tenho que fazer. E eu quero até testar umas coisas novas com vocês, né? Algumas partes de modelagem, tudo mais. Então, deixa eu guardar isso aqui, deixar no cantinho que não me atrapalhe. Todos os cantos me atrapalham. Pronto, tá? Só confirme comigo, todo mundo conseguindo ver minha tela. 80 FPS, 4K, todo mundo conseguindo ver legal. Tudo bonitinho? Sim ou não? Sim, dá pra ver. Beleza. Então, bora lá, galera. Bom, inicialmente, eu vou trazer pra cá algumas referências da Eve, tá? E pra isso, eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou vir pra visão frontal, tá? Front. E aí, nessa visão frontal, eu vou jogar aqui, ó. Deixa eu dar o zoom. Esse image plane, né? Que ele joga um arquivo instantâneo com textura pra gente. Pra que a gente possa usar de referência. Então, eu já tenho aqui na minha aba de 3D, referências da Eve, que eu já usei anteriormente, né? Essa daqui é uma referência dela 3D. Mas eu quero uma referência dela... Ah. Ó, esse trabalho foi um que eu fiz. Não, eu não queria abrir esse, não era o outro. Esse foi um trabalho que eu mesmo fiz, tá? Não peguei na internet. Daqui eu realmente criei com a turma render. Pronto. Tá? Então, esse daqui a gente fez com a turma. Só que esse daqui, a gente não tinha feito... Eu não cheguei a fazer os olhos dela da forma igual do filme. Que é aquele olhinho mais fofo, né? Então, aqui a única coisa que eu me preocupei mesmo foi com a estrutura do personagem e o render, tá? E a gente utilizou o Substance Painter pra fazer algumas coisas. Provavelmente a gente vai usar aqui também pra fazer algumas coisas. Então, eu vou deixar ela, essa referência aqui, que é o do render. Que é quietinho aqui atrás, tá bom? Um pouco maior. E eu vou criar de novo, front. Eu vou pegar outra referência, que é a dela 2D. Pra que a gente tenha um... Uma visualização frontal dela. Só pra que a gente tenha algumas... Ajudas na perspectiva. Algumas ajudas na perspectiva. Meu mouse tá dando duplo clique sozinho. É triste. Ela deu de novo, só que dessa vez foi certo. Então, ó. Eu deixei esse personagenzinho aqui. Só pra minha referência. E é sempre bom você ter suas referências flutuantes. Pra ajudar vocês na hora do desenvolvimento. Bom. Deixa eu só beber um pouquinho do café frio. Já falei bastante hoje. Fala um pouco mais baixo. Chegamos pra... Vamos lá, galera. Inicialmente. Vocês tem que entender qual é a forma básica dela. Tá? Então, por padrão. Você vai ter que partir de um ponto. Então, quando a gente vai desenvolver um personagem que pode ser usado pra uma animação. A gente tem que se preocupar com o flow corporal dele. Tudo que o personagem vai fazer. Você tem que preparar as subdivisões dele pra isso. Então, no filme. A cabeça da Eva consegue encaixar perfeitamente no corpo dela. Então, ela vira meio que um... Como se fosse um ovo. Fica meio que um formato oval. Os braços delas encaixam e desencaixam do corpo. Ela tem um painel de LED invisível. Que fica bem na região aqui da... Perto da cabeça. Bem aqui em cima do tórax. Você pode dizer que é tórax. Essa parte daqui de cima. E o setor de LED dos olhos dela é separado da cabeça. Porque é um objeto à parte. Então, a gente tem que criar isso. Inicial, eu vou partir pelo corpo dela. Que é a parte mais legal. Mais fácil de fazer. Então, pra que a gente entenda o corpo. A gente vai começar com a forma básica. Que é um cilindro. A gente pode começar com um cilindro pra fazer o corpo dela. Não é essa referência que eu vou usar não. Eu quero a... Aqui tem um fundo preto. Que danifica tanto os olhos. Na hora da... Nossa, eu apliquei no... No painel errado. Achei pra frontal. Agora sim. Vai assim, velho. Aqui. Aqui pra cima. Tá? Essa foto não tá 100% alinhada, eu acho. Mas não tem problema. O que importa mesmo é a referência. E galera, eu vou travar essas imagens, tá? Pra que eu não mova nelas por acidente. Então, eu vou selecionar elas, tá? Vou deixá-las deselecionadas. E vou criar uma camada. Aqui, ó. Com essa bolinha. Eu crio uma camada com esse objeto selecionado já. Eles já vão pra dentro dessa camada. Então, eu posso renomear essa camada aqui para referências. Tá? Vou deixar uma cor mais cinza. Save. E aqui eu posso bloquear, ó. E aí eu não mexo mais nelas. Né? Eu acho que ficam apenas aí flutuantes e não participantes. Bom, primeiramente, o formato do nosso objeto, tá? Bom, no 3D Maya, existe uma forma de trabalhar quando a gente tá falando de desenvolver um personagem. Todos os personagens de qualquer jogo, pelo menos personagens que são humanoides, tá? Vamos pôr assim. Tem uma linha que divide ele exatamente pela metade, tá? Isso porque na maioria dos humanoides, as mesmas coisas que acontecem do lado direito do corpo, acontecem do lado esquerdo também. Então, quando a gente vai criar um personagem, é essencial que a gente tenha um objeto com essa linha do meio permitível. Por quê? Primeiro que se você for fazer um personagem que ele é simétrico, você vai poder, a qualquer momento, apagar um lado dela. Então, a gente vai poder apagar um lado da Yves e fazer o espelhamento pro outro lado. Isso é uma coisa muito boa. É uma coisa muito útil. E também, fora esse contexto de espelhamento, você ter um controle na sua malha mais preciso, porque você sabe exatamente onde é o meio. Portanto, que você não mexa seu objeto pro lado assim, né? Que seja por meio loucura. Então, a gente tem que manter o nosso objeto centralizado. Como a nossa foto, ela não tá 100% igual, a única coisa que eu vou fazer seguindo a referência é a forma do corpo dela, porque é uma forma tão perfeitinha, tão bonitinha, que é bom a gente seguir a referência, porque ela é bem, bem bonita. Então, galera, vamos lá. Pegando, né? Seguindo o conceito aqui da imagem, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Primeiro, em cima da Yves, a gente não tem este ponto. Este ponto, ele não vai servir pra gente. Não é só a gente botar ele aqui pra dentro e tal. Esse ponto é um erro pra gente, então a gente vai tirar isso. Pra tirar isso, a gente vem aqui em Channel Box, tá? A gente tem aqui o Channel Box, Policy Linder. E aí, assim que você cria seu objeto, essa opção vai ficar disponível pra você poder tirar essa subdivisão de cima aqui, ó, Caps. Ela some dos dois lados, de baixo e de cima. E aqui tem as subdivisões, a quantidade de subdivisão inicial. Como é uma forma circular, você tem que fazer com que, além de ter um ponto aqui no meio, a nossa linha já sumiu, você tem que fazer um número que tenha uma linha no meio, uma linha central, tá? E que consiga manter uma certa circularidade. Então, 20 é um valor normal. Não precisa pôr nenhum valor, nenhuma linha pra cima ou pra baixo. Isso aqui a gente vai adicionar de acordo com a necessidade, tá? E aí o resto vai ser tudo feito na mão. E eu vou começar ela do meio, mais ou menos daqui, tá? Pra cima, pra baixo. Então, pra inicializar, eu vou apertar R. Eu vou fazer a proporção aqui do corpo dela. Então, o foco é que essa parte que é reta dela, né? Bata aqui com o nosso objeto. Ó, vou posicionar aqui. Essa referência tá fora do padrão aqui, ó. Posso até desbloquear a referência pra posicionar ela melhor. Porque é só uma referência, né? Então, não vai ter problema. Eu não posso mexer o meu objeto. Então, ó, o objeto foi posto. E a partir de agora a gente vai fazer o ajuste. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui, certo? Essa face de baixo. Então, essa face aqui de baixo. Volto aqui pra frente. E essa face de baixo, né? Eu vou trazê-la mais ou menos até aqui, assim. Vou apertar R e vou reduzir pelo centro. Beleza? Então, eu venho e reduzo pelo centro aqui. Vocês já vão perceber algumas coisas. Se vocês quiserem resultados mais suaves, vocês têm que trabalhar com mais subdivisões, né? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. E eu vou criar as subdivisões de acordo com angulação. Então, eu aperto a W pra ir pra a ferramenta de movimentação. Seguro o Shift, né? Seguro o Shift. E aí eu vou pra baixo. Tá? Fizinho aqui pra baixo. Já tô chegando na área aqui, ó. Aperto o R. Um pouquinho pra cá. Shift. Aperto o R. Um pouquinho pra cá. E aí eu vou seguindo o baile. Shift segurando. R. Só ajuste. Shift. R. Shift aqui, mais ou menos, nessa parte. Aqui foi demais. Professor, por que você não tá fazendo várias subdivisões? Eu tô percebendo que tá ficando reto em algumas áreas. Bom, lembra do 3? Que deixa o objeto suave? A gente vai ter uma função pro 3, que é lá no final do objeto. Então, por enquanto, a gente vai focar na topologia dele. Que é a gente manter o objeto com subdivisões onde tem que ter mesmo. E depois a gente parte pra suavização de bordas e tudo mais. Então, aqui, ó. A gente já tem uma boa base dele. Fechando já, né? Quase finalizando. E aqui, ó. Eu vou dar uma fechada. Deixa eu dar, ó. Vamos aqui assim. E aí, aqui fora, ó. Preciso fechar esse espaço, né? Que aqui tem... Ah, já tá fechado. Achei que eu tinha aberto. Por algum motivo, achei que eu tinha apagado a face. Mas tá fechado. Bom, fechando essa parte, né? Aperta 3. Aqui em cima fica errado, né? Porque não tem tanta subdivisão como aqui embaixo. Mas a gente já consegue ver um formato mais oval. Então, agora a gente vai tratar da topologia do meio dela, né? Então, essa topologia do meio, o que é que eu falo? O braço dela. Da onde vai sair o braço? Que linha vai sair o braço? Então, o braço dela começa mais ou menos aqui. Então, essa linha aqui, ó. Dou dois cliques nela pra pegar o loop. Vou subir essa linha mais ou menos pra onde o braço vai e tal. Mais ou menos aqui. Assim o braço sai, né? O braço dela tem várias subdivisões. E aí eu vou adicionar, ó. Uma linha central aqui, ó. Shift, botão direito. Eu venho pra inserir a de loop tool. Então, eu posso inserir aqui. Mais uma de loop, mais ou menos aqui no meio. Pra folgar a malha, né? Ela tá muito tensa a malha ali. Ficou muito reta. Aí aqui a gente pode dar uma folgada. A gente pode dar uma, ó. Inchada maior, né? Aí já fica um pouco melhor. E aí agora a gente já tem a parte do braço, que o braço vai sair, né? E aí o braço ele vem mais ou menos até essa faixa daqui, onde a gente já tem uma subdivisão, né? Então tá tudo bem. E agora a gente vai fazer a parte de cima. Então, a gente volta aqui, seleciona o modo face, volta pra visão do topo, e aí a gente vai começar aqui agora essa parte. Então essa parte aqui, como é que ela vai funcionar? A gente vai pegar mais ou menos até aqui, beleza? Vai apertar Shift. Mais ou menos até aqui. Tem algum chat? Vai mostrar uma pergunta. Bom dia, professor. Bom dia, Rian. Tudo bem? Então eu venho até mais ou menos aqui, aperto Shift, tá? Puxo mais ou menos até aqui. R, e aí eu escalono. Beleza? Na verdade eu fiz muito exagerado. Vem mais ou menos até aqui. Shift, faço o escalonamento. Shift de novo. Faço o escalonamento aqui. Agora eu vou ter que vir por aqui por fora, né? Pra poder ver de forma melhor. Então, ó. Aqui eu já tô fazendo o escalonamento. Essa área dela aqui que fica um pouquinho mais rígida. E aí agora eu vou fazer pra dentro, né? Então, ó. Puxo aqui pra baixo. Shift. Ó, já vou fazer a entrada. A lógica da caneca. Ó, a lógica da caneca. A gente vai aplicar aqui. Certo? Uma borda. Shift. Deixa a borda mais ou menos aqui assim. Shift. Mais um Shift. Até aqui tá ótimo. Então agora, a gente fez a estrutura, né? Base dela. Essa parte daqui dela ficou um pouco reta demais. Tá até deixando a malha um pouco desconfortável. Vou dar uma ajustada nela. Um pouco melhor. E aí, agora, galera, o que acontece é o seguinte, né? Eu tenho aqui a presença. Cabe dão? Professor, você estava comentando de fazer as divisões para adicionar o braço. Mas se lembra bem. O braço dela é flutuante. Nesse nosso ponto, a gente... Não, não, não. O braço é flutuante. Independente disso. Mas se você pegar as referências da Evie, né? Evie Wall-E. Se você ver o filme, né? Da Evie. Quando ela tira o braço, você vê a presença... Deixa eu pegar uma cena do filme aqui. Quando o braço dela está removido, né? Você pode pegar aqui, ó. Que tem uma área interna. No qual indica a ausência do braço. Até para poder causar um conforto visual. Porque senão é como se ela fosse uma geradora de braços, né? Porque a forma dela continua, o braço sai e aquele espaço continua preenchido. Não faz sentido. Então, nessa animação, no filme, a gente consegue ter a presença do braço. Da ausência desse braço. E eu deixei isso bem claro até no meu próprio projeto com a turma. Eu fiz aqui esse espaço extra. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pode desmontar o microfone e perguntar. Porque às vezes com a fala você explica melhor. Ah, saquei. Beleza. Então, vamos lá. Deixei marcado, posso apertar 3. E com o 3 eu vou ver a minha malha do jeito que ela tem que ser vista, né? Com o resultado meio que final. Então, aqui a gente tem já a presença da forma angular dela. Só que ainda está um pouco rígido. E para a gente quebrar essa rigidez, eu vou utilizar algumas ferramentas de escultura. Que são ferramentas que melhoram a nossa modelagem. Então, a gente pode chegar aqui em Sculpting. E a gente tem várias ferramentas aqui. Que uma delas é a Relax Tool. Que faz a nossa malha ficar relaxada. E é exatamente essa que a gente vai usar. Então, essas áreas aqui que estão mais rígidas. Eu posso apertar B e scroll do mouse. Para aumentar o grau aqui do pincel. E aí eu posso clicar, ó. Lembrando que minha simetria está ligada em X para eu fazer dos dois lados, né? E aí agora, ó. Eu relaxo a malha, ó. E se eu relaxar essa parte de baixo, ela vai ficar reta. Então, cuidado. Só a parte aqui que está meio estranha, ó. Eu posso dar uma relaxada na malha, ó. Tá? E ela vai ficar um pouco mais fluida e circular. Tá? Então, relaxei aqui a malha legal. Se eu relaxar aqui em cima, ó. Ela vai quebrar esse desenvolvimento que a gente teve aqui. O foco é essa parte. A malha já fica mais suave. Para a gente poder trabalhar algumas coisas. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, guys? Depois que você relaxar a sua malha, deixar ela bonitinha. A partir de agora, a gente já vai fazer as estruturas para a cabeça. Mas, acho que por aqui já está ok. Eu acho que isso aqui pode ficar um pouco mais fundo. Então, a face, eu vou pegar essa face. Eu não quero pegar só ela. Eu quero pegar ela e todo mundo ao redor. Então, eu aperto B uma vez. Ela vai ativar Soft Selection. E aí, B e Scroll do Mouse, eu consigo controlar o quão eu quero influenciar, né? Eu quero influenciar mais ou menos até aqui. Porque quando eu reduzir, eu pego uma galera junto. Eu posso fazer essa área que fica um pouco mais funda. Seguindo a lógica do filme. Perfeito. E agora, para poder fazer o formato da cabeça dela, para poder desenvolver já o formato da cabeça, a gente tem duas opções. A gente pode aproveitar o próprio corpo dela para poder fazer a cabeça, o que é um pouco difícil para poder fazer, certo? Ou a gente pode fazer a cabeça direta, tá? Se a gente fosse aproveitar o corpo, a gente teria que pegar um clone do corpo, mais ou menos aqui assim, rotacionar ele 180 graus, para ele se posicionar. Reduzir ele pelo centro. Deixar ele reduzido aqui. Reduzir ele um pouco pelo centro. E aí, pegar essa parte que a gente botou para cá, né? A gente pode pegar a ferramenta de escultura, o relaxamento, por exemplo. Relaxar essa parte de dentro toda. Completamente. A gente pode relaxar ela aqui, ó. Relaxar toda essa área aqui. E pegar com a ferramenta Move, né? A ferramenta Move aqui, que também é uma escultura. A gente pode pegar essa parte e puxar para baixo. E apertando Shift a gente suaviza. Então a gente puxa, aperta Shift, ele vai fazer a suavização automática. Só que nesse método, com esse estilo de modelagem, a gente tem um problema, que a gente não tem o controle da malha. Então a gente faz aqui a puxada, né? Mas a gente não está controlando a malha. A gente não tem o controle dela. A gente está fazendo baseado nos pincéis. Não dá o controle para a gente. Então a melhor forma de a gente criar essa parte da Eve seria na mão, com um quadrado, fazendo as estruturas de... Na verdade, com um quadrado de um cilindro. Qual seria mais justo? Acredito que com um quadrado a gente teria uma relação melhor. Mas a gente teria essa visualização aí, de forma mais... Opa! Eu acutei todos os objetos aqui, voltei. Chegou uma mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Professor, qual o nome da ferramenta que você usou para relaxar a malha? A Relax. Essa daqui, ó. Você vai em Sculpting, aí você tem aqui em Sculpting, você tem a Relax. A malha relaxada. O nome da ferramenta é Relax mesmo. Estou zoando. Eu vou só salvar o projeto, porque eu não salvei ainda, tá? Save. Salvar aqui o projeto. Maya. Vou criar uma nova pasta. 7002G2. Eve. Vou salvar esse projeto aqui com o nome Eve. É. 001. Pronto. A gente não perca nada. Então, bora começar a fazer o formato da cabeça da Eve, né? A gente pode começar com um quadrado, um círculo. Eu, de preferência, acho legal começar com um círculo, por causa do ângulo dela. Então, a gente pode começar aqui, selecionar um círculo para criar. Puxar esse círculo aqui para frente. Vim para a visualização, né? Posicionar o círculo no local de origem. Dar a angulação dele. A referência, no momento, não vai servir tanto para a gente. Mas, pelo menos para uma questão de organização, já fica legal. Então, qual é o problema desse círculo? A quantidade de subdivisão. Fica difícil para trabalhar com essa quantidade de subdivisão. Não tem problema, dá para trabalhar. Mas é um pouco difícil. Mas o nosso foco é fazer de cima para baixo, tá? Então, a gente vai pegar essa ponta aqui, vai focar aqui em cima, vai deixar ela aqui normal, tá? Deixa ela marcada. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a face e vai... Lembra do ponto principal aqui, ó. Essa linha que divide no meio tem que existir. Já botou ela aqui, já deixou aqui em massa. Deleta todos os objetos, todas as faces, menos as primeiras lá. As que já estão no formato que a gente quer. Deleta tudo. Seleciona e deleta. Vai virar tipo um negocinho de judeuzinho, né? Fica aqui, ó. Esqueci o nome disso. Fica aqui na nuca. Então, deixa isso daqui, tá? E o que a gente vai fazer? Vem no modo Edge. Desliga a simetria. Off. E dá dois cliques aqui, ó. Que ele vai selecionar todo o ângulo. E como a gente fez com o corpo, a gente vai, segura Shift, extruda, abre o ângulo e vai. Aqui, nesse exato momento, a gente tem um controle do que a gente está fazendo. E quando a gente tem um controle do que a gente está fazendo, a gente tem um resultado bem melhor. Aqui assim. Não precisa exagerar em questão de subdivisão agora. Não tem necessidade, porque quando a gente suavizar, ele exagera muito. Fiquei calado, não foi, galera. Mesmo que eu tenho nada a falar. Nesse exato momento agora é só o flow mesmo. O flow mesmo. Aqui ficou errado? Agora já. Corrigido. 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 Pronto Agora a gente já pode sair dessa visão Vem pra visão aqui lateral Já pega essa parte A gente pode isolar o nosso objeto Se a gente selecionar ele A gente pode isolar ele aqui E aí a gente vai ver só ele A gente fica melhor pra ver por baixo Porque a gente tem um objeto ali que tá atrapalhando A gente isolou ele aqui Essa parte da edge aqui a gente não pode simplesmente fechar A gente tem que fazer a quantidade de subdivisão interna Então a gente shift e vem Shift Agora a gente pode fechar Pra fechar você vem aqui em mesh fill hole Mesh fill hole Beleza? Ele fecha a nossa malha Se a gente apertar 3 aqui agora Ele já vai deixar suave pra gente A gente já pode Tirar aqui o modo de isolamento E a primeira coisa que a gente vai ter que focar É no encaixe Então se o nosso objeto Olha lá Aqui já tá Fora Então eu vou vir aqui Aperto R Vou reduzir o tamanho dele Faço o teste Aqui ainda ficou quase Pronto Não sei se vocês sabem Nessa cena do filme Se vocês quiserem uma referência Eve Wally Sempre tem uma referência dela Ah Sleep Pronto Então tem a cena do filme Que ela tá em off mode Ela tá desligada Que ela fica com o formato dela desligado Ela fica com a cabeça no modo off Então você pode se basear Pra que você mantenha pelo menos o formato A gente não vai fazer a Eve assim Dormindo Mas É legal que você tenha a proporção exata Do encaixe Pra que fique bacana Então eu já posso deixar aqui A cabeça da Eve flutuando Na perspectiva que eu preciso Só que A Eve não tem Esse gogózinho pra baixo aqui Essa parte é Relaxada Eu posso pegar a minha sculpting Relax Vim aqui agora Não tão grande Pode ser menor Deixa eu isolar esse objeto aqui Agora vem Ativar a simetria Sempre importante Pra poder a gente fazer igual Dos dois lados Então A simetria Aumenta um pouco aqui Dá uma relaxada aqui na malha A gente pode tirar o isolamento Aí já ficou melhor Porque antes ela tava com um pescocinho Que não existe A Eve não tem esse pescocinho Então já tá ok aqui Bonitinho Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá de boa? Beleza Então vamos lá Bom Seta o braço agora Pra gente setar o braço Bem de boa Vou dar um salvamento Não vou salvar de qualquer jeito não Eu vou salvar uma cópia Vou chamar a dizer Oi, você? Oi, pode falar, Luna Que susto Oi, foi mal Né? Porque tava sem isso É Como eu vi É que eu já tinha deixado Só que eu não sei É porque eu não tô ligado Só que eu não sei se você viu Ou se você respondeu e eu não ouvi Enfim Qual a mesma ferramenta que você usa pra relaxar a malha? Eu falei Essa aqui Sculpt Relax Ah, tá Ok Sculpt Valeu Obrigada Tamo junto E agora, galera Bora fazer o braço dela O braço dela é o seguinte Lembra que a gente tem uma linha que divide ela no meio? Se sua malha tem a linha que divide seu objeto no meio Provavelmente tem a linha que divide ele lateral A partir do momento que sua malha é simétrica Se você dividir ele no meio Lateralmente também ela vai ter essa divisão Vocês conseguem enxergar o braço dela aqui? Eu consigo, ó Já consigo enxergar aqui o braço dela saindo, ó Tudo isso porque a malha já tava setada Antes, né? Então aqui eu tenho 10 minutos sobrando de reunião do Zoom Então antes que a reunião acabe eu tenho que mandar outro link Eu já vou fazer aqui nessa reunião mesmo, tá? Então, ó Vou pegar agora as faces desse lado Ó, vou selecionar essas faces Eu vou desligar a simetria Eu vou pegar aqui, a partir daqui de cima, né? Pego essas subdivisões aqui Selecionou Deixou marcado O que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão pegar É... Ah, esqueci de uma coisa, um detalhe, véi Nossa, que raiva Antes de selecionar Pega esse vertex daqui, ó Pega dos dois lados A gente pode habilitar a simetria agora Que tem que ser feita dos dois lados Pega esse vertex aqui de baixo Vem aqui na visão perspectiva E desce ele Desce ele aqui, ó Vem no modo 1 Que é melhor pra ver Aí você desce ele aqui, ó Desce ele, tá? Desce, faz o formato da mãozinha Já desce ele aqui, ó Aperta 3 Ele vai ficar melhorzinho, né? Fez dos dois lados Porque tava a simetria online E agora você pode selecionar As faces Sem a simetria Pronto Então marcou aqui O que a gente vai fazer? A gente vai usar o painel de extrusão Então a gente vai vir aqui em polymodeling A gente tem aqui o painel de extrusão Que é esse daqui Clique em extrude uma vez Ele vai fazer a última configuração Que a gente usou E aí pra isso O que eu vou fazer? Eu vou olhar lateralmente Porque o que eu quero é o seguinte Eu quero que ele extrude pra dentro Jesus, foi muito Se tiver muito forte, né? A gente pode vir aqui do lado E reduzir aqui Pra ficar mais fraco, né? Aí a gente consegue fazer devagarzinho Então faz uma extrusão pra dentro E tira essas subdivisões internas exageradas Aí que ele fez muitos, ó Só precisamos de duas aqui Na verdade só uma já é o suficiente Pra que a gente tenha essa parte interna Venho aqui, botão direito, Object Mode Aí eu já vou ter, ó O espaço da abertura pro braço Tá? Pera aí, Breno Eu vi que você levantou a mão Eu já tiro sua dúvida, tá? Porque a gente só tem sete minutos Pra eu mandar o outro link E a gente finalizar A modelagem, pelo menos Então, ó Deixei marcado Bonitinho E aí o que eu vou fazer? Em torno do que eu tenho aqui Eu preciso de mais uma subdivisão, na verdade, ó A malha tá muito densa Nessa área, ó Ela necessita de mais subdivisão A gente pode adicionar na mão Shift, botão direito Inset Adloop A gente pode adicionar um Adloop Manual aqui, ó Oh, perdão Deixa eu botar aqui um A gente consegue adicionar um aqui Ou um aqui, mais ou menos Não sei se ele vai melhorar Melhorou tanto, não Eu vou Antes Vou voltar pro Strude Pra poder adicionar mais divisões Na hora do Strude Porque ficou muito bruto Então aqui, ó Antes da gente dar o Strude, né Extrusão Aí aqui Eu vou dar uma olhada Vou adicionar mais subdivisão Porque tá Ficou muito bruto Então, ó Internamente Certo E aqui nas divisões Vou aplicar Duas Hoje fica melhor Tá Então apliquei aqui duas Ficou um pouquinho melhor Já tá suave E agora o que eu vou fazer Vou selecionar essas faces daqui Que a gente tem E a gente tem uma forma de criar É... Objetos a partir de seleções, né E a gente pode fazer o seguinte A gente vem aqui em Select Mesh Aí a gente tem como extrair essa face A gente vem aqui em Separate Só que se eu fizer isso Vai destruir minha malha Então eu vou criar uma cópia desse objeto Então eu venho aqui, ó Ctrl D Crio uma cópia Beleza Ctrl D Crio uma cópia Seleciono as faces dele, né Selecionei E aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó Mesh Separate Tá Deixa eu ver uma coisa aqui Ele não conseguiu separar Deixa eu ver o que ele não conseguiu Tentar sensualização Mesh Separate Deixa eu ver aqui em Edit Mesh Ah, na verdade não era o Separate Era o Detach Eu troquei os números Detach Tá Agora ele já foi Se você vir aqui agora, ó Você tem um grupozinho de objetos Que estão soltos Então se você vir aqui, ó O objeto tá solto, né Mas ainda faz parte do mesmo corpo Agora você vem aqui em Mesh Separate Agora você tem dois objetos separados, tá Então a gente usa o Detach Pra poder tirar as faces E o Separate Pra separar os objetos Que a gente usou o Detach Né Então a gente já tem aqui duas abas separadas Deixa eu ver aqui qual é a dúvida Eu ia pro chat sem querer levantar a mão Ah, beleza Então agora, ó O que que vai acontecer Eu vou apagar isso aqui, né Não me serve mais Esse daqui Vou selecionar as faces dele Selecionou automaticamente Seguro Shift e extrudo pra dentro Uma vez Reduzo um pouquinho Tá Shift Fazer mais uma extrusão pra dentro E agora a gente tem Esse objeto Daqui Deixa eu voltar pra O modo suave Ó Deixa eu só voltar de novo Fazer a extrusão mais uma vez Mais ou menos aqui assim Ai Aqui assim Tá ótimo Deixa eu só ver Por que ele não tá suavizando o objeto Por que ele não tá suavizando Vou usar jazz Deixa eu voltar aqui Antes do detect Só pra poder Ter Ah, saquei Antes de eu ter feito o clone, galera Eu cometi um erro Que é Quando eu criou o clone Eu tinha usado muitas ferramentas Ele acabou tendo um erro de programação Então eu vou ter que só selecionar o braço de novo E repetir o processo Tá É porque eu utilizei o separate Antes do detect Aí ele teve um bugzinho Tá Então aqui ó Vou vir aqui agora Edit mesh Agora eu vou usar o detect Tá Aí eu vou vir aqui agora Mesh e separate Aí eu apago Essa parte Aí essa parte volta a ficar suave Quando eu peço Ele volta a ficar suave normalmente Aí E aí Agora eu só preciso selecionar as faces Posso vir aqui em extrude Aumentar a grossura do extrude Pra fora Tirar essa quantidade de subdivisão exagerada Que tá excelente Posso vir aqui agora Dar uma escalonada nele pra fora Ou pra dentro Na verdade Poxa Fiquei com a dúvida Acho que pra fora é melhor Fazemos aqui assim E aí agora quando eu aperto a 3 Ele vai fazer a suavização E eu posiciono Não é um corpoint ficou errado aqui Um corpoint O pivô né Então eu venho aqui Modify Center Pivô Ele vai centralizar o pivô do nosso objeto Só que o braço não tem o pivô no meio O pivô do braço é lá em cima Então a gente vem aqui Aperta D Posiciona o pivô pra cima Larga o D E aí a gente vai ter o pivô bem posicionado A gente vai chegar aqui Volta o bracinho pra posição Que a gente quer Encaixa ele Deixa ele posicionado aqui Em stand-by Tá? Professor Você fez tanta coisa de um lado E não fez do outro Bom, a reunião vai acabar em menos de um minuto Vou enviar o link no grupo Que não acaba aqui Eu quero finalizar toda a modelagem dela E aí na próxima aula texturização UVMap Na outra aula Substance Painter Beleza? Que aí vai ser um projetão Então é... Ah! Perdão Nessa aula modelagem Texturização e Substance E na outra animação dela A gente vai fazer a animaçãozinha dela Voando Abrindo o braço e tal Olhando pro lado e pro outro Então é... Vou mandar o link Entrem no link Um minuto pra vocês entrarem no link Tá? Porque é por causa do tempo das aulas Então um minutinho aí pra vocês correrem Tá bom? Rapidão Correndo 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 Bora divulgar Rapaz Correndo 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 Encheu o enviar? Deixa eu ver se chegou a enviar Chegou já Tem que mudar só a configuração da reunião Pra que todos possam entrar Pronto Pronto Voltamos a 10 pessoas Voltamos a 10 pessoas Vamos lá Então galera Partindo daqui O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Metade do corpo dela Não o braço O braço a gente já tem A gente só vai duplicar Mas o corpo dela A gente vai cortar no meio E vai pôr pro outro lado Então aqui eu vou isolar o corpo Vou botar no modo 1 Vou botar no modo 1 Vou botar no modo 1 Esquerdo Eu vou dar uma olhada aqui em cima Claro né Porque as vezes a gente pode pegar Por acidente algum Que não deve Ok Ok Deleta ela Aperta delete Tá? Deleta as faces E aí vai fazer o seguinte É Você vai selecionar o seu objeto Vai manter um corponte No local que ele tava Certifica que ele tava no centro Antes de você fazer isso Pode vir em modify Center Pivot Antes de fazer isso Se você tiver mudado E agora A gente vai identificar Qual o eixo A gente quer espelhar Se a gente vir aqui No nosso orientador A gente tem o eixo x Que é o eixo lateral Então a gente x A gente vai clicar na malha Mexe Mirror Aí clica aqui na caixinha E aí em x A gente escolhe ser positivo ou negativo Então pelo que eu acredito Daqui pra lá Deve ser negativo Que é o oposto do pivô Então a gente vai chegar aqui Negativo Aí a gente aplica o mirror Vem aqui em cima Pra corrigir esses bugs Esse bug que ele criou aqui Você corrige mais ou menos aqui Merge Threshold Aqui você Consegue corrigir isso Você pode chegar aqui agora Deixar esse Merge Threshold Zero Aqui embaixo também Aí depois você fecha O buraco que foi feito Clica aqui fora Object Mode Aí você pega aqui A Edge Dá dois cliques Deixa eu dar dois cliques aqui Deixa eu só ver uma coisa aqui Objeto tá criado Centralizado Bonitinho Mesh Fill Hall Não fechou Deixa eu selecionar as Eds Que tão erradas então Foi todas Não Faltando essa aqui Pronto Foi todas agora Mesh Fill Hall Ué não tá fechando Alguma coisa de errado No espelhamento Deixa eu voltar No espelhamento aqui Alguma coisa ficou errada Na hora de espelhar ela Eu tenho que corrigir Essas coisas logo Porque na hora da texturização Se a gente perder o controle Da malha Não adianta Hum hum Deixa eu já saquei O problema já Deixa eu ver uma coisa aqui Add Beleza Deixa eu tentar fazer O Fill Hall aqui Pra gente espelhar ele fechado Não Não vai ficar errado Deixa ele aberto E a gente espelha Clica nele Mesh Mirror Menos X Bonitinho Mirror Beleza Agora esse probleminha daqui Smooth Angle Beleza A direção está certa Offset ok E o Border Olha eu posso até Porque aqui a gente criou Faces triangulares Eu queria exatamente assim Mas que ele não mantesse aquele Eu vou ter que deixar fechado assim E aí depois a gente corrigiria na mão Os problemas Aqui embaixo ele fez a mesma coisa Vou ter que aplicar um Pronto Fiquem todos Então é A gente vai ter que manter por enquanto Isso dessa forma Não vai alterar muita coisa na nossa malha Mas a gente vai ter que depois vir e dar uma relaxada nessa área Porque não pode deixar a nossa malha desse jeito A gente tem que ter as continuações das linhas Senão acaba ficando errado Por exemplo a gente tem que ter os ad loops aqui Então a gente vai ter que aplicar um ad loop A gente vai ter que corrigir isso Corrigir os ad loops daqui Porque na hora de suavizar Ele fica mais circular Beleza? Mas por enquanto está ok Então a gente já veio Já duplicou A gente tem os dois aqui As duas entradas Esse braço a gente vai ter que duplicar para o outro lado Então a gente aperta CTRL D E aí Joga ele para cá E a gente vai rotacionar ele aqui Qual é o eixo que a gente quer? Eixo X A gente quer aqui Escala no eixo X A gente bota menos 1 E aperta ENTER E ele vai fazer o espelhamento para a gente Aí vem Posiciona o local que a gente deseja Voilá Temos o braço encaixado Se quiser já fazer alguns testes Beleza? Teste de pose e tal Já vai funcionar tudo Já está estruturado Bom A próxima etapa é o visor Que na verdade é a etapa mais simples que tem Só que é de boa Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora Confirmar a suavização Isso a gente não tinha feito antes Porque isso que a gente está fazendo aqui É chamado de Smooth Group Como assim Smooth Group? Essa visualização suave que o Maya está dando para a gente Não foi confirmada Então é apenas uma pré-visualização A gente tem que dizer Não, beleza Agora eu quero que você suavize para valer E onde a gente faz isso? A gente seleciona o nosso rosto Eu não vou fazer isso Sem ter uma cópia de segurança Desse projeto Antes de fazer Eu vou vir aqui File, Save iSense IV003 E agora o que eu vou fazer? Eu clico no rosto Eu se bem me lembro Fica em Modify Isso A gente vem aqui em Modify Convert Aí a gente tem aqui Smooth Mesh Preview to Polygonos Ou seja A visualização de malhas suavizadas para polígonos E agora sim Ele vai aplicar A quantidade de polígono Necessária Para que essa malha fique suave Do jeito que a gente está vendo O problema O problema É que ela aplicou muito Não tem necessidade de ser tanto Então antes de vocês aplicarem o Mesh Preview Não clica aqui Cadê? Ele deveria ter dado uma opçãozinha para a gente Deixa eu ver se ele não deu Porque eu não estava selecionado Converte Smooth Mesh Preview to Polygonos Deixa eu vir em Attribute Editor Aqui do lado Clicar no objeto E aí eu vou aqui nos efeitos que a gente aplicou E procuro Smooth Mesh Preview Polyshare É a última coisa Aqui em cima galera É o histórico Do que você fez no seu objeto Tá ok já Eu sempre dou uma olhada nesse histórico Para ver se tem algum problema Mas dessa vez tá ok Então ó Com o nosso objeto criado Por que eu fiz isso? Porque a gente vai utilizar agora no 3D A nossa Patch Finder Como assim Patch Finder? A gente vai criar um visor aqui E esse visor Ele é exatamente a forma desse objeto Então por que não utilizar esse objeto Como corte dele mesmo Para poder criar esse visor A pessoa não entende nada Relaxa Respire Você vai chegar aqui agora E vai criar cópias disso Então CTRL D Vai criar uma cópia aqui CTRL D Vai criar outra cópia Tá E essas cópias vão ser o seguinte A gente vai usar as primeiras Para fazerem a base E a próxima para fazer o visor Então essa daqui vai virar a base CTRL D E essas daqui Vai se tornar O visor Pessoal não tô entendendo nada Relaxa Antes de você fazer qualquer coisa Apaga o histórico do seu objeto Então seleciona eles Vem aqui em Modify Modify não É Delete All By Type A gente vem aqui em Edit Delete All By Type History Ele limpou o histórico dos seus objetos Então evita bug E a gente vai fazer o seguinte Vou pegar Essas, esses dois aqui E vou encostar um no outro Exatamente onde eu quero que o visor fique Vou apertar 4 para ver melhor Aperto R Vou diminuir aqui Para que eu consiga ver o tamanho do visor Eu vou encostar a malha aqui justamente Onde eu quero que o visor fique Da Eve Eu acho que é um pouco menor Em cima Mais ou menos isso mesmo Eu já deixo aqui Marcado Pronto Essa daqui Deixa eu apagar essa daqui Que na verdade eu deveria ter feito depois Então deixei esses dois Vou criar uma clone aqui Agora do jeito que está aqui Dos dois objetos para cá E agora eu vou aplicar o Pathfinder O mesmo conceito do Illustrator Venho aqui agora Onde eu tenho Mesh Eu tenho Booleans Eu venho aqui E nesse Booleans Eu clico nessa abinha Vai deixar isso flutuando para mim Eu posso usar quando eu quiser E aí eu tenho União Diferença e Terceção Que é a mesma coisa do Unite Minus Front E Ai, falhei com o nome das Pathfinders Que é o Unit É o Minus Front E o Intersect É o Intersect É Intersect No Pathfinder é Intersect também Então a gente tem Intersect Então Para fazer a marca do visor O que eu vou fazer? Eu clico nesse e nesse E uso a Difference Ou é o contrário, perdão Eu clico nesse e nesse A ordem altera Aí eu utilizo a Difference Beleza? Pronto E aí eu clico Nesse e nesse E marco a interseção Ok? Eu tenho isso Agora eu posso chegar Clicar no meu objeto novo Retornar ele para o centro Se você precisa de uma ajuda Para ficar automaticamente No meio exato Do nosso objeto Ativa aqui Essa opção Que faz com que ele fique Ligado à grade Volta para a visão Frontal E arrasta para o lado Ele vai grudando na grade Até que Ele vem para o meio exato Que está todas as linhas Agora eu posso voltar aqui Vou desligar essa opção Clica fora Não dá nem para ver a diferença Mas agora a gente tem Um objeto aqui E outro objeto aqui Tá? Eu já posso deletar Esse daqui de trás Deleta se você quiser Se você quiser ter uma cópia de segurança Pode criar uma camada Não sei, né? Vou deixar ele aqui em cima Por enquanto Vou pegar esses dois objetos Vou mover eles Certo? Posicionar eles aqui Belezinha E agora a última parte Que é criar um material Para cada um Então o que eu vou fazer? É, eu vou clicar em cada um Vou aplicar um material base Como assim? Vou salvar aqui agora, né? 0, 0, 4 E aí eu vou fazer O rosto É um material Então botão direito Assign new material Arnold shader É, cheguei a falar sobre isso já Já falei Então eu vou aplicar aqui um material Um novo material Ele Arnold Standard Surface Clico nele Antes de qualquer coisa Renomeio isso Venho aqui agora Renomeio para É Cabeça Tá? Underline Cabeça com 100 cedilha Para não dar bug Cabeça Branca Tá? Branca Belezinha Cabeça branco Aperto o enter Confirmou Tá? Muda aqui também Ó É Ah, está no Surface Bonitão Cabeça branco Já está ok Venho aqui agora Botão direito Assign new material Opa Assign new material Cine surface Corpo Branco Esse é o braço esquerdo Braço esquerdo E o braço direito Um para cada Eu botei direito Esquerdo Eu abreviei nesse É bom a gente ser educado Deixar tudo igual Esquerdo Pronto E aqui o visor Tá? Bom Se você já quiser ver a diferença Você já pode chegar no visor aqui Ó Já pegou uma cor preta já Beleza? Beleza? Ah Para ele atualizar Você pode apertar É Aqui do lado Cadê? Aqui tem uma coisa Que se você clicar Ele atualiza É um material com a textura Se você não estiver atualizando Você aplica qualquer modificação E volta Que ele já atualiza Então aqui ó A partir de agora Ele já está atualizado Beleza? Já está ok Mas os objetos aqui Não são separados Isso é um objeto E isso é outro objeto Tá? Continuam Objetos completamente diferentes Bom Vou parar aqui Eu quero saber Se alguém tem alguma pergunta A fazer Alguma curiosidade Alguma coisa De professor Por que você fez isso E não isso? Pode perguntar Para poder a gente Já tirar Esclarecer qualquer dúvida Da cabeça de vocês Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo tranquilo A respeito disso? Absoluta certeza? É, professor? Diga, Lô É Mas Para que só Subi na cabeça Enfim É Por que você Assine uma material diferente Para todos Com exceção do visor Tipo Todas as partes do corpo Sendo que eles são Tecnicamente Do mesmo material Pronto Boa pergunta Por que eu apliquei Materiais diferentes Sendo que eles são O mesmo material Como A gente está fazendo Um projeto Que vai ser levado Para outro programa Depois Que é o Substance Painter Que é um programa Que a gente faz Pintura substancial Um programa bem parecido Com o Photoshop Só que para 3D Bem fácil também É A gente precisa Que além da UV Map De cada parte Do corpo dela Né Cada parte Do corpo dela A UV Map Esteja correta Mas a gente também Precisa Que cada área Tenha seu próprio material Porque aí a gente vai conseguir Relacionar isso No outro programa Então a gente vai poder ver assim Ó Este daqui é o material Do braço esquerdo Que eu posso aplicar X coisa Este é o material Do braço direito Mas pela sua lógica Está correto Se a gente fosse fazer Por exemplo Uma animação Que não fosse utilizar Outros programas Então se tudo Vai receber a mesma Configuração Todos vão se comportar Igual Por que não Aplicar isso Né Menos aqui no corpo Porque tem outros detalhes Que a gente vai acrescentar Então tipo O corpo A cabeça O braço Recebe a iluminação Da mesma forma Pode aplicar o mesmo material O problema É que se você se arrepender Disso você vai ter que fazer Outro material novo Para aquilo E todo o processo chato De novo Sacou? Ah entendi Valeu Obrigado É sempre bom você Se organizar desse jeito Viu? Bom galera Alguém tem mais alguma Outra dúvida? Não? Pronto O que a gente vai fazer Aqui agora? Agora que a gente já tem O nosso personagemzinho Aqui setado Tá? Vocês podem fazer o teste Que vocês quiserem Deixar ele na pose Que vocês acharem Melhor Beleza? Só evita mexer no ângulo Dele assim Da cabeça Porque a gente ainda não agrupou Esses dois Bora agrupar logo Que é rápido Seleciona a cabeça Os dois objetos da cabeça Vem aqui em cima Em edit Group Tá? Aí vem aqui do lado Onde tem o group Dois cliques A cabeça A cabeça Tá? Que aí a gente clica aqui Na cabeça Pra selecionar o grupo Ajusta o pivô Modify center Aí a gente agora Consegue mexer Deixa eu botar esse pivô Pra baixo Deixa eu ver agora Melhor Então a gente já consegue mexer Achar um ângulo melhor Pra ele Pra que a gente posicione A cabeça dela De forma mais Angular Corrida Naruto Futurística A gente pode fazer Várias coisas desse tipo E pra animação Essas setadas Que a gente já deu De pivô E tudo mais Já fica bem mais fácil Tá? Então galera Eu vou encerrar A live da aula por hoje Esse processo De modelar Oi Fala aí Rian E as mãos? Bom As mãos dela Não são mãos normais Você já deve ter visto A mão dela aqui Na referência É Eva Wallislep Eva Wallislep Se você for dar Uma olhada aqui nela A única parte dela Que tem mão mesmo É só quando ela ativa Então Cadê aqui Deixa eu ver se eu acho O frame dela aqui Que tá com a mão Tinha um nesse set Aqui Então tipo O frame dela Que ela usa a mão A gente pode ver Que a mão dela É cortada no meio Essa parte do pulso dela E aí sai os dedos Então isso daí A gente teria que fazer O seguinte Pegar A mão dela Que já existe aqui Adicionar as subdivisões Que são necessárias Então por exemplo Bota pro modo 1 Inserted loop Aplica aqui Um edge loop Mais ou menos aqui Outro edge loop Mais ou menos aqui Tá Outro edge loop Mais ou menos aqui Assim Aí outro edge loop Opa Outro edge loop Aqui Beleza Aí o que a gente faz Beleza Depois que a gente fez isso É A gente vai pegar Essas faces Essas daqui Na verdade Deixa eu selecionar direito Essas daqui Laterais Essas Dá o detete Aí vem aqui A gente mexe Detete Aí a gente tem Essa parte solta Beleza Aí a gente aplica Isso pra cada dedo E depois preenche O buraco Que vai ficar aqui Na malha Preenche o buraco Como a gente fez com o corpo E aí quando você suavizar Você vai ter todos os dedos individuais Pra você fazer a animação Que você quiser Beleza Uma pose que você queira E tudo mais Só que eu recomendo Que você crie uma cópia Do projeto Diferente Se você for fazer Pra que você não entre em colapso E acaba Sei lá Tendo algum problema Que você não consegue resolver Aí é bom você ter Um projeto normal Deixa eu tirar Essas divisões excessivas Que eu criei aqui Que eu não cheguei a salvar Oi Boa Oi Uma última dúvida Quando você deu o detete Do braço Tudo mais Tudo assim Como é que você fez Pra ficar aquele espaço vazio Tudo dentro Tipo Ah pronto Quando você dá o detete Vou criar uma cópia aqui Quando você dá o detete Em qualquer face Detete Essa face Ela é removida Da forma que ela é feita Uma face limpa Sem nenhuma profundidade Então aqui é uma navalha Aqui é um átomo Não tem grossura O que você tem que fazer Você vai ter que sempre pegar Essa face E extrudar ela Pro seu lado positivo Aqui você está negativando a malha Ela não existe Sempre pro lado positivo A gente vai deixar aqui Quando você puxa ela pro lado positivo Os dois lados dela existem agora E ela tem grossura Ela tem valor de grossura E aí você consegue deixar ela Com a grossura que você achar mais interessante Pra poder utilizar no seu projeto Beleza? Aí você utiliza o separate Pra separar as duas malhas Aí são objetos separados agora Sacou? Sabe que Não Eu tô tipo Queria te dizer Aquele espaço envolvido Ficou Aquele espaço Ficou Direito Direito Que você tirou Sabe? Você tirou o braço Não ficou aquele É Esse Esse vazio aqui Esse vão Não existiu Porque eu me preparei O que foi que eu fiz? Eu criei uma cópia antes Porque eu já sabia que o detet Ia arrancar essa parte Mas se você não quiser Você pode chegar aqui Add Dá dois cliques E vem aqui em Mesh Fill Row Sacou? Só malha a volta normal Mesmo depois do detet Aqui ó Por exemplo Se eu pegar aqui Arrancar Beleza? Arranquei Aí eu posso pegar essas linhas Que você dando dois cliques Né? Mesh Fill Row Sacou? Só que essa linha aqui ó Vai ficar com bug Tá vendo? Aí você vai ter que reconstruir ela Com a ferramenta que a gente viu na aula passada Multicut Fica aqui em Model Toolkit Multicut Aí a gente consegue pegar daqui Ligar pra cá Aperta Enter Aí daqui Ligar pra cá Aperta Enter Aí a nossa malha volta ao normal Beleza? Uma das forras Obrigada Uma das forras E aí galera Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Antes de eu encerrar a live? A aula também? Nenhuma? Beleza Então galera Eu vou deixar o arquivo de referência que eu usei da Ivy Lá no Google Class e no grupo Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar E eu vou deixar também o meu arquivo do Maya No Google Class Não só no Google Class que o do Maya é mais pesado Pra vocês poderem baixar quem puder praticar Beleza? Acredito que esse mês eu já vou estar trazendo notícias pra vocês A respeito das aulas presenciais Dependendo de como o prefeito vai lidar Os alunos que não tem computador vão poder ir aos poucos da escola Pra poder acompanhar e ser acompanhado também Até que as coisas voltem ao normal Que o prefeito é só pro final do ano Na verdade, né? Todo mundo Só no final do ano mesmo Pra tudo ficar mais estável Tranquilo? Então fiquem bem Bom final de semana pra vocês Um beijo no coração de todos Vou encerrar a aula por aqui Um abraço Viu, galera? Até a próxima Valeu, professor Valeu, Reninho Valeu, professor Tchau, Dudara Valeu, professor Valeu, Rihanna Tamo junto Tchau, professor Valeu, Celso Um abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau